Eu fico a manchu, vai lá na cachoeira, Jesus é a bota vai virar, na subestela, sempre vai dar o seu armário, ora eu subo, 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 Deus adiê Manu, suba ao seu templo, que lindo! Eu vou tenerizar, você pereza, de oferta a lira de Orfeu, ah, é uma honra, eu já fui confeição, parei dessa bebida, o pilongo, as mãos do meu corpo, volte a reinar, Chica da Silva, lupa os sabores, bobinhos, amores, pois é, jeante não nega, Grilha sonora da senhora, liberdade Volte a reinar Diga da Silva Rupa os sabores Pois é, meu sangue não nega Grilha sonora da senhora, liberdade Fica a sarai, vou vestir É uma negra melhoria Tenho a cor da luz Quebra tudo, lindo! Uhul! Seja a luz que ilumina Ó divina Serei Até quando Até o alemão Meu nome Irmãos a voar Onde o sol A disciplina Abre as fontinas Meio das estrelas Raiz do céu Será E vontade O cintilante de papel Abre... Tá gravado, hein? Tá gravado, hein? Ah, Zé! Muito prazer! Eu sou Zé! Arrebentaram! Vai! Vamos lá! É! Gol! Já dá moto a vitrar Chama Você mais vou me chamar Eu tu? Olha aí!